Oh, me conta como foi a farofada? Eita! Tava demorando pra chegar nesse assunto, né? Oh, 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 oh. Tava com saudade de falar sobre farofa. Oh, gente, mas não se fala em outra coisa a não ser isso, né? Já vai ser a primeira vez que você foi? Primeira vez que eu fui. E deu o nome, né? Será que eu dei? Eu achei que eu tava quieta, sabia? É? Tava quietinha, tava na minha, gente. Porque, assim, questão de pegar gente, que nem... Eu gosto de pegar muita gente, mas na farofa eu fiquei... Só quis curtir ali, na vibes. Eu falei nos meus stories, porque eu gosto de... Quantos você pegou? Quantas pessoas? Ah, ficou na dela. Ficou oito. Ah, mas é porque foram três dias dividido pros três. Tem que ter, assim, uma matemática. Vou dar mais de dois por dia. Eu acho... É, pouco. É. Vamos fazer três da Viih Tube, 48. Gente, a minha meta é essa, entendeu? Quanto que dá? Eu não sei fazer as suas contas. De verdade, eu queria saber também. A minha meta é ser a Viih Tube, assim, em questão de pegar a gente. Por isso que eu falo que eu fiquei quietinha. Dá uns 16 por dia. Gente do céu. Nossa, inteligente. Dá 16 cravadinho. Ela tava só assim, ó. Calculando na cabeça. Eu tava quieta, né? Tava quieta. Eu sou boa no cálculo rápido. Nossa, eu sou péssima. Eu também sou péssima. Conta! Conta o que vocês querem saber exatamente. Como que você foi? Com quem que você foi? No parto? Foi minha terrinha bonitinha, lindinha. Foi no Marina Park Hotel. Eu nunca tinha ido nesse lugar. Porque eu moro lá, eu nunca vou nesse lugar, sabe? Que é temático, sei lá, Beach Park. Nunca fui. Nunca foi? Nunca fui. É sempre assim, né? Praticamente quando... Sempre. O povo vem de fora pra ir, né? E quando mora... É, os de lá nem liga. Aí... Mas é. Aí... Vem pro Happy Hour, né? Aí eu fui... Gente, você viu o Happy Hour, amiga? Caiu a trava da monta-ruta. Nossa, dá medo, né? Sério? É, vários vídeos, mano. Eu fui uma vez, eu acho, duas. Eu ia também, muito. Aí... Ah, tá. Eu fui com a Belly, minha amiguinha no cabelinho azul, sabe? Uhum. Fui com ela. E, minha filha, a gente foi, ficamos malucas. Aquele Dark Room ali, misericórdia. Você foi, né? Eu fui, né? É. A gente ficou sabendo de mais coisas. Sabe que uma pergunta que teve aqui, ó? Quando tava a GK, né, Manu? Eu assisti o da GK. É. Eu vi o da GK. Comentaram o seu nome ali. Gente, mas o povo fala tanto nesse negócio com a Vanessa. Você é a Vanessa, minha filha só fala isso. GK falou que só de ver, ela ficou com vontade. Gente, que babá. Falou. É, amor. Deixa eu te falar, que eu tava tão doida que quando ela falou, aí eu vi a galera falando muito. Quando eu vi a galera falando demais, eu falei, gente, o que que eu fiz? Fui perguntar pro meu amigo. Você lembrava? Tipo, que eu, né, que aconteceu um negócio. Só que aí eu achava que era, meu Deus, uma coisa muito absurda. Só que ele falou, não, amiga, foi gostosinho de ver, assim, tal. Foi uma cena, assim, incrivelmente incrível. Mas eu achava que eu tinha feito mais coisas, assim, sei lá, porque não rolou. Do jeito que tava falando, né? É. Tipo assim, a galera acha que rolou coisas mais, né? Entendi. Não rolou quase nada disso ali no Dark Moon, né? Não, não rolou. Foi só beijo mesmo, pegação. Sim. Mas, tipo, coisa mesmo, coisada, não. Não, mas a GK falou que não mesmo. Ela falou que foi... É. Eu acho que assim... O ano que vem, talvez, role coisas. Eu também acho. Porque a galera vai tá mais... Mas foi o que ela falou. Eu também acho. Não sei. Talvez por receio, tipo, ah... Eu, mas ó, sinceridade, eu só acho que não rolou porque, tipo assim, foi muito... A GK até falou isso. Tipo assim, foi muito tempo de festa na Farofa Farofa. E quando eu ia pro quarto, a galera tava sem energia. Tipo assim, teve uma hora que eu fui, eu fiquei sentada assim, ó, olhando o povo. E o povo tava meio que cansado também, sabe? Isso no último dia já. Aliás, no segundo. Porque no último eu me tinha muito louco nesse darkroom. Meu Deus, que era pra dar meu nome. Mas eu ouvia assim, sabe? Às vezes eu parava assim, eu olhava, a galera tava cansada. Mas não por falta de vontade. Porque, tipo assim, gasta energia demais. Não tinha mais... Não, começa cedo o negócio, né? Sim, cara. E, tipo assim, antes das atrações de noite, a galera ainda tava lá na piscina bebendo. Sempre tinha alguma coisa pra fazer. Então era muita energia gastada. Eu não conseguia. Eu acordava, tipo, quatro horas da tarde assim, a galera tava lá no pique, na agilidade. E eu ficava, gente, não é possível? Ficava olhando assim. Ah, e aí? Que mais? Ah, que mais? Me conta. Conta. Quanto mais você pegou? Ah, a maioria foi amiga. Peguei amiga. Peguei Vanessa, peguei Belle, peguei Vivi, peguei... Ai, tô jogando nomes aqui. Olha, a maioria é amiga. Peguei fulano, peguei fulano. É, de meninos, já foram os meninozinhos mais anônimozinho, que aí eu gosto de deixar um pouco mais assim. O único que é mais da internet, não da internet, que os outros também eram, mas o único que vazou assim foi o foganole. E eu me escondi ainda, acredita que eu falei? Quem é? O que que é? Ele é tiktok. Ah, o loirinho. É o loirinho. Aham. Minha filha, eu não sei... Ah, o que dança muito. Isso. Não, ele faz... O conteúdo dele é de fazer comidinha, assim, culinária, de look. Depois eu te mostro, ele é lindo. Aí... Mas ele dança também. Ele dança, mas não é o conteúdo forte, assim. Então, não sei o que é. Tá. Aí, eu lembro que eu, tipo assim, puxei ele pro canto, minha filha, não tinha uma pessoa, ainda chamei meu amigo pra ficar bisbilhotando assim, não tinha ninguém. Eu não sei como que esta Letícia do Gossip no Insta descobriu. Porque ninguém viu, cara. Você ainda não contou? Acho que não. A gente combinou de não contar. Falei, ninguém vai saber. Mas ninguém viu, talvez, vocês indo sozinhos? Ah, acho que foi isso. Acho que desconfiaram, assim, que viu, né, o caminho igual. Pode ser. Ah, mas os dois foram juntos ou... Ah, vai você primeiro, depois das cinco minutos eu vou... Não, foi junto mesmo. Acho que foi isso. O que que eu pensei nisso? Isso, é. Sobre disfarçar muito. É, acho que foi mal feito, viu? É. É que, é. Aí pronto, aí o resto foi tudo um dark room, que é pra ninguém saber mais disso. Você tá sabendo. É. E aí, eu ia perguntar, o povo não vazava, tipo, as páginas não vazavam, as coisas lá do dark room, mesmo que não entrasse celular? Não, acho que a única coisa que vazou foi só essa da Vanessa. E minha, que foi no dark room. Que acho que deve ter... Acho que foi o evento, né, do dark room. Foi a cereja. Entendi. Foi, deve ter sido tchan. Pra isso que você foi. É, foi pra isso que eu fui, gente. Um gole d'água. E aí, eu vou te dar um pouco. E aí, eu vou te dar um pouco.